Atenção senhoras e senhores Desse jeito que eu sou comigo Comigo é na base do beijo Comigo é na base do amor Comigo não tem desindice Não tem choque, não mora Desse jeito que eu sou Mas quando eu te pegar Você vai ver Vai se amarrar Só que eu quero saber também E aí, você vai se dar bem E também Você vai Simbora, joga pra cima Comigo é na base do beijo Comigo é na base do amor Comigo não tem desindice Não tem choque, não mora Desse jeito que eu sou Comigo Comigo é na base do beijo Comigo é na base do amor Comigo não tem desindice Não tem choque, não mora Desse jeito que eu sou Quando o homem é pra valer Quando é pra valer meu carinho, faça amor Quando é pra valer meu carinho, faça amor, eu vou vencer Vamos namorar, beijar na boca 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 Mas quando eu te pegar, você vai ver Você vai ver, vai lutar, vai lutar Vai se amarrar, você vai querer saber Você vai se dar bem, isso também Você vai se dar bem, simbora Comigo é na parte do mesmo Comigo é na parte do amor Comigo não tem desígnio Se não me choca ou mora Desse jeito eu sou Comigo, comigo Comigo é na parte do amor Comigo é na parte do amor